Queridos amigos e irmãos, neste domingo celebramos o Batismo do Senhor. A narração evangélica do Batismo de Jesus, segundo o Evangelho de São Lucas, indica o caminho de abaixamento e de humildade que o Filho de Deus escolheu livremente para aderir ao desígnio do Pai, para ser obediente à sua vontade de amor ao homem em tudo, até ao sacrifício na cruz. Já adulto, Jesus dá início ao seu ministério público, indo até o Rio Jordão para receber de João um batismo de penitência e conversão. Acontece aquilo que, aos nossos olhos, parece paradoxal. Tem Jesus necessidade de penitência e de conversão? Com certeza que não. E, no entanto, precisamente aquele que é sem pecado, põe-se entre os pecadores para se fazer batizar, para cumprir este gesto de penitência. O Santo de Deus une-se a quanto se reconhecem necessitados de perdão e pedem a Deus o dom da conversão. Isto é, a graça de voltar para Ele com todo o coração, para ser totalmente Seus. Jesus quer colocar-se na parte dos pecadores, tornando-se solidários para com eles, manifestando a proximidade de Deus. Jesus mostra-se solidário conosco, com a nossa dificuldade de nos convertermos, de abandonarmos os nossos egoísmos, de nos separarmos dos nossos pecados, para nos dizer que, se o aceitarmos na nossa vida, Ele é capaz de nos elevar e de nos conduzir à altura de Deus, Pai. E esta solidariedade de Jesus não é, por assim dizer, um simples exercício da mente e da vontade. Jesus mergulhou realmente na nossa condição humana, viveu-a até o fundo, exceto no pecado, e é capaz de compreender a sua debilidade e fragilidade. Por isso, Ele compadece-se, escolhe padecer com os homens, fazer-se penitente juntamente conosco. Esta é a obra de Deus, que Jesus deseja realizar a missão divina de curar quem está ferido e medicar quantos estão doentes, de assumir sobre si os pecados do mundo. O que acontece no momento em que Jesus se faz batizar por João? Diante deste gesto de amor humilde por parte do Filho de Deus, abrem-se os céus e manifesta-se visivelmente o Espírito Santo sob a forma de uma pomba, enquanto uma voz do alto exprime a complacência do Pai que reconhece o Seu Filho Unigênito, o Amado. Trata-se de uma verdadeira manifestação da Santíssima Trindade, que dá testemunho da divindade de Jesus, do Seu ser, o Messias Prometido, aquele que Deus enviou para libertar o Seu povo, a fim de que seja salvo. Realiza-se acima a profecia de Isaías. O Senhor Deus vem poderosamente para destruir as obras do pecado e o Seu braço exerce o domínio para desarmar o maligno. Todavia, tenhamos presente que este braço está estendido na cruz e que o poder de Cristo é a força daquele que sofre por nós. Trata-se do poder de Deus, diferente do poder do mundo. Assim, Deus vem com o poder para destruir o pecado. Verdadeiramente, Jesus age como o bom pastor que apacenta, agrei e a reúne, a fim de que não se perca e oferece a sua própria vida para que ela tenha vida. É através da sua morte redentora que o homem é libertado do domínio do pecado e reconciliado com o Pai. É pela sua ressurreição que o homem é salvo da morte eterna, tornando-se vitorioso sobre o maligno. E o que acontece no batismo? No batismo somos unidos de modo profundo e para sempre com Jesus, imersos no mistério desta sua força, deste seu poder, ou seja, no mistério da sua morte, que é fonte de vida para participar na sua ressurreição, para renascer para uma vida nova. Recebendo o batismo, renascemos como filhos de Deus, participamos da relação filial que Jesus tem com o seu Pai, capazes de dirigir a Deus, chamando-lhe com plena confiança e confidência, Abá, Pai. O céu se abriu sobre nós e Deus diz, vocês são os meus filhos, filhos do meu agrado, filhos amados. Inseridos nesta relação e livres do pecado original, nós passamos a ser membros vivos do único corpo que é a Igreja e tornamos-nos capazes de viver em plenitude nossa vocação na santidade, de modo que podemos herdar a vida eterna que nos foi alcançada pela ressurreição de Jesus. É aqui uma palavra para vocês, pais. Quando pedis o batismo para os vossos filhos, vós manifestais e testemunhais a vossa fé, a alegria de ser cristãos e de pertencer à Igreja. É a alegria que brota da consciência de ter recebido um grandioso dom de Deus, precisamente a fé, uma dádiva que ninguém de nós pode merecer, mas que nos foi concedida gratuitamente e a qual nós respondemos com o nosso sim. Trata-se da alegria de nos reconhecermos como filhos de Deus, de nos descobrirmos confiados às suas mãos, de nos sentirmos acolhidos no abraço de amor, do mesmo modo como uma mãe sustenta e abraça o seu filho. Esta alegria que guia o caminho de cada cristão fundamenta-se numa relação pessoal com Jesus, uma relação que orienta toda a existência humana. O efeito é ele que confere sentido à nossa vida, aquele em quem vale a pena manter fixo o nosso olhar para sermos iluminados pela sua verdade e para podermos viver em plenitude. Por isso, o caminho da fé funda-se numa certeza, na experiência de que nada existe de maior do que conhecer Cristo e comunicar aos outros a amizade com Ele. Somente nesta amizade se descerram realmente as grandes potencialidades da condição humana e podemos experimentar o que é belo, o que liberta. Quem fez esta experiência não está disposto a renunciar à própria fé por nada neste mundo. Uma palavra também para os padrinhos e madrinhas. Quem é padrinho e madrinha tem a importante tarefa de sustentar e contribuir para a obra educativa dos pais, acompanhando-os na transmissão das verdades da fé, no testemunho dos valores do Evangelho, para fazer crescer seus afiliados numa amizade cada vez mais profunda com o Senhor. Saber oferecer-lhe sempre o bom exemplo através do exercício das virtudes cristais. Não é fácil manifestar abertamente e sem comprometimentos aquilo em que acreditamos, de modo especial no contexto em que vivemos, perante uma sociedade que considera muitas vezes fora de moda e fora do tempo, quantos vivem da fé em Jesus. Mas é precisamente na medida em que se procede pelo caminho da fé que se compreende como Jesus exerce sobre nós a ação libertadora do amor de Deus, que nos faz sair do nosso egoísmo, do fato de permanecermos fechados em nós mesmos, para nos levar a uma vida plena, em comunhão com Deus e aberta aos outros. Deus é amor de São João. E quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Estas palavras da primeira carta de São João exprimem com clareza singular o centro da fé cristã, a imagem cristã de Deus e também a consequente imagem do homem e do seu caminho. O Deus nosso Salvador, nós te damos graça pela revelação que comunicastes no batismo de Jesus. Porque de maneira sensível te manifestaste como o Pai de Jesus e nosso Pai e nos revelaste o teu Espírito. Tu manifestaste a tua bondade e a tua ternura para com a nossa humanidade. Tu nos fizeste renascer pela água do batismo e nos renovaste no Espírito Santo. Que o teu Espírito nos ensine a rejeitar o pecado e as paixões deste mundo e a viver no mundo presente como homens justos e religiosos. E nós te pedimos, Senhor, pelas crianças, jovens e adultos que serão batizados e confirmados ao longo deste ano e também pelos seus catequistas que possam acompanhá-los paresti bonito e encontro contigo. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.